Quantas coisas aparecem em matéria de amor Quantas coisas acontecem provocando sempre a dor Hoje ela vive a dizer que eu estou até chorando E que ela vai me acusar se eu continuar lhe procurando Vá dizer pra quem você quiser que eu beijei a sua boca Oh, se a louca que me fez pecador Pois você pertence a outro amor Mas não esqueça de dizer também Que um dia você me beijou Que o pecado é de nós dois Pois você também errou Hoje ela vive a dizer Que eu estou até chorando E que ela vai me acusar se eu continuar lhe procurando Vá dizer pra quem você quiser Que eu beijei a sua boca Oh, se a louca que me fez pecador Pois você pertence a outro amor Mas não esqueça de dizer também Que um dia você me beijou Que o pecado é de nós dois Pois você também errou Que o pecado é de nós dois Pois você também errou